Olá, aqui é o Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase dessa oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas para que você tenha mais dinheiro é preciso que você entre em ação, por isso que eu te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você aprenderá e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com uma a duas horas por dia, e isso mesmo que você esteja um completo iniciante. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu me alino com a energia da riqueza e da abundância. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar dos grandes 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 grandes. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alino com a energia da vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu acredito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e se mudar a ser feliz. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida e me alinho com a energia da vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu vivo e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho tudo. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas que me permitam que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sem prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro naqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu admiro e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e desligar um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas que me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. e muito para as necessidades sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho tudo. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro para ser feliz para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho tudo. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente e administrar o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da felicidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da felicidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. com aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito tempo para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia. Eu me alinho com a energia. Eu me alinho com a energia. Eu me alinho com a energia da vida. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. O meu dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sem prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente ricas. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou meu Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu acredito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e inspirar as pessoas que estão em uma energia da riqueza e da alegria de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou presidente de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu venho em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu venho em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e melhorar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu venho em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu venho em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 11. Eu uso muito para as necessidades. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Eu nasci para ser feliz. 13. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 14. Eu me alinho. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas. 16. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 16. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos 16. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. 18. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. 18. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 19. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 20. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza. 22. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. 23. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 23. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 24. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. Eu nasci para ser feliz e prosperar. 27. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 29. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 31. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 31. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 32. Eu nasci para ser feliz e mostrar a minha vida. 33. Eu me alinho com a energia. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 34. Eu admiro e me inspiro em pessoas. 35. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. 35. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 35. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 36. Eu sou filho de Deus e tenho tudo. 37. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 37. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 38. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiras. 38. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 39. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 39. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 39. Eu nasci para ser feliz. 40. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 40. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 40. Eu vivo e me inspiro em pessoas. 41. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. 41. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 42. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. 43. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 44. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 44. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 45. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 45. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. E muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e conseguir um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria em todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu acredito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em um sete e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. E eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alinhe com a energia da riqueza e da vida da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. quase aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente e administrar o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos raros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho um impacto positivo em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos raros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alino com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente ricas. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente ricas. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu vivo e me inspiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente ricas. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. E eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. E muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia da vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas que estão ao meu redor. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente e administrar o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia da vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu acredito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alíquice. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente e administrar o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da avaliação. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. com aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riqueza e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alinho com a energia da riqueza e da vida da riqueza e da vida da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da vida da vida da vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da vida da vida da vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia da riqueza e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos corpos. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e se expanda e me dá alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me dá alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso muito para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu venho com a energia da riqueza e da alegria todos os seus dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito dores para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alino a vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinhe com a energia da riqueza e da abundância todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinhe com a energia da riqueza. Se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu acredito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se espalha. Eu me alinhe com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alino com a energia. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. com aqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu nasci para ser feliz e me alinho com a energia da riqueza e da riqueza financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor muito para as necessidades que estão ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e me alinho com a energia da riqueza e da alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias.